Música Nunca sabia que lápis Deus usa pra desenhar Mas é engordar Um retrato exato mais lindo que flor Meninas e Vlad o Mateus Crepa me enganou Gasta enganou Tá plantando um árvore no jardim de amor Sou que te ama me não tá vendo Vou dizer o urinote me não tá vendo Nessa lana filha o mundo me não tá vendo Te ama agora escuro crê E os braços eu venço bebe Incresta cuvo, incresta cuvo Boquita atrás e minha vida brilha Incresta cuvo, beijo cuvo Sem ongoing a vida é que eu senti Boa, boa, boa Lá nasceu o embasar o Tavua Boa, boa, boa Nunca fez eu pequenique na lua Boa, boa, boa Muita viagem a universos Minha lença é longe, aperto na minha mente sempre gostou Minha lença é longe, aperto na minha mente sempre gostou Se eu entro em algum quarto, minha gente me amou e que flou, puto ali em meu carro Creio que eu se embordei num vestido de luz Sob o chão, mas a mim não está bem Sob o chão, mas a mim não está bem Estou jantando a venda fora de longe, só fazendo grau Minha lença é longe, minha lença é longe Minha lença é longe, minha lença é longe Minha lença é longe, minha lença é longe Lá nasceu, um abraçado da boa Minha lença é longe, aperto na minha mente sempre gostou Lá nasceu, um abraçado da boa Uma tena lença é longe, aperto na minha mente sempre gostou Muita viagem a universos Minha lença é longe, aperto na minha mente sempre gostou Lá nasceu, um abraçado da boa Minha lença é longe, aperto na minha mente Mua mua, 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 mua Momo Wangan The Beat Momo Wangan The Beat